Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje quero trazer uma dica que vai melhorar a sua performance e o seu desempenho no Fórmula 1 2022. Antes disso, já peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e se possível deixar um joinha nos comentários que melhora muito o nosso engajamento aqui no YouTube. Beleza? Então galera, sem mais enrolação, vamos liberar todos os setups de todas as pistas. Para isso você vai no modo solo, depois em tomada de tempo, escolhe os carros da Fórmula 1 2022 e aí pode escolher qualquer equipe da temporada. No caso aqui é título de exemplo, vamos utilizar a Haas. E com isso vamos também liberar aqui o setup da pista do Canadá. Lembrando galera, se essa dica ajudar você, se esse tutorial ajudar você, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí com a galera e não vai mais precisar ficar entrando em fórum e sites aleatórios. Estando no cockpit do carro, você vai na informação de sessão, espera baixar todos os tempos de todos os jogadores e aí sim, você pode escolher qualquer um dos carros aqui. Como a gente está com a Haas, eu vou escolher a Haas, mas não precisa disso, pode ser qualquer um deles. O setup é igual. Vai aqui, seleciona, vai abrir o menu com alguns itens e você vai em carregar acerto. Após isso, o acerto vai ser automaticamente aplicado no seu carro. Você pode aplicar o acerto aqui e depois para conferir se está certo, vai nas configurações personalizadas, dá uma olhada nos setups como está ajustado, aqui no caso aerodinâmica, transmissão, a geometria da suspensão, a suspensão também já vai estar ajustadas, o freio e os pneus, beleza? Após isso, você pode salvar o acerto e já aplicar, deixa salvo, minha dica é você deixar salvo esse acerto para que depois, quando você vá para uma corrida online, para uma corrida de temporada, para uma corrida com seus amigos, é só dar o loading no acerto que ele já vai estar pronto para você melhorar seu desempenho e a sua performance. Beleza? Eu vou repetir aqui em outra pista, com outro carro, para você ver que não é difícil de fazer esse setup. Então, mais uma vez, eu vou repetir o processo, vamos em tomada de tempo, Fórmula 1 2022, no caso aqui, vou escolher, deixa eu ver qual carro a gente vai escolher, pode ser a Alfa Romeo, cadê a Alfa Romeo? Está aqui. Pode escolher a Alfa Romeo, e vamos escolher o circuito de São Paulo, no Brasil, Interlagos, que fica mais no final da temporada. Selecionar aqui, é isso aí galera, já peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like, como eu falei, deixa um comentário, nem que seja um joinha, para melhorar o nosso engajamento aqui no YouTube. Cara, o mesmo processo, vai na informação de sessão, espera carregar todos os tempos de todos os jogadores, aqui no caso, vamos nesse primeiro aqui, que o setup já vai ficar padrão, carregar acerto, o acerto vai ser aplicado automaticamente no seu carro, e após isso, eu indico você, aí nas configurações personalizadas, dá uma olhadinha no setup, para ver se foi aplicado certinho, para ver se não tem nenhum bug, e faz aqui uma olhada, meio que geral por cima, e se quiser mexer em alguma coisa, pode mexer, mas eu não aconselho, porque a galera já fez os testes, já está aplicado aqui. Salva, vai lá no slot que está vazio, e deixa o nome da pista, no caso, para você não se perder depois, e o tempo seco, o tempo molhado, aí vai a seu critério. Aqui no caso fez isso, cara, está aplicado, o setup já está aplicado, você vai poder se divertir aí, sem se preocupar mais com o setup. Valeu galera, essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado desse tutorial, fica um abraço, e até o próximo vídeo. E aí, Se inscreva.